Música Eu sou o repórter mais bem pago da TV brasileira Eu sou o artista mais bem pago da TV brasileira Eu sou a pessoa mais animada da TV brasileira eleita pela revista Institutes of Animations de 2008 2008 2008 2008 2007 Então está eu Estadual Diretor Diretor um sinônimo de comunicação no país, a comunicadora mais importante do mundo. O meu programa é o programa mais visto da TV brasileira, pois é o único programa ao vivo que sobrou, porque o resto é todas gravações antigas da TV Cultura do Paraná. E hoje, nesse programa, vocês terão uma conversa prolongada com uma das pessoas mais importantes do marketing brasileiro. Ela que fez o marketing de todos os programas que eu trabalhei, desde a Extinta TV. Como é que era o nome da TV Extinta? A TV Extinta. A TV Extinta foi a TV que ficou no ar durante duas semanas. Mas foi problemas judiciais que não vem ao caso. Teve que ser interrompida. Mas hoje vocês verão o nosso programa, não percam, após os comerciais e aquele filme do Bondi, que vai passar agora. A TV Extinta é a TV Extinta.